Boa noite galera aí ó terminamos uma hora de corrida 30 minutos para ir 30 minutos para voltar deu sete quilômetros de corridinha aqui teve a carangola aqui ó aquela hora tava meio escuro o vídeo no outro vídeo mas agora a gente tá subindo morro de casa aqui já já tem umas luzes uns postos funcionando é isso aí a domingão seis e meia quinze para sete da noite escuro nós correndo na rodovia aí vamos tirar a diferença aí né tirar o almoço a feijoada aí né vamos tirar vamos tirar o sofá da bunda e vamos correr fala aí carangola isso aí galera bora tomar um banho tá cansado não tá cansada correu sete quilômetros correu sete quilômetros deixaram para trás umas par de vezes é verdade verdade logicamente que ela não acompanha eu né mas brincadeira foi bem correu bem junto mesmo que o pé machucado aí tornozelo machucado correu junto comigo aí sete quilômetros eu acho que total aqui vai dar uns sete e meio mais ou menos mas isso aí domingão quinze para sete na noite na correndo na rodovia na pista aí no escuro no meio do escuro sem tá enxergando para onde tá correndo pisando mas isso aí então firme forte aí bora que amanhã segundona tem mais treino mas mais 14 quilômetros de bicicleta e mais treino onde mais tá aí beleza